aonde fica a senha salvas no seu celular é o seguinte quando você entra em um aplicativo e você salva a senha tem um método que descobre a senha tem um aplicativo que grava a senha que é o google o google salva a senha no seu smartphone você só precisa descobrir aonde fica nesse vídeo vou te passar basta você vir nas configurações do seu smartphone e aqui na barrinha de pesquisa aqui ó na lupinha de pesquisa você digita a palavra teclado quando você digita a palavra teclado vai aparecer lista de teclados e padrão você clica em cima e beleza que é o seguinte vai aparecer que pra você aqui ó é lá embaixo senhas e preenchimento automático você clica em cima aqui em cima em senha já vai aparecer normal se caso não tiver aparecendo google duas senhas ou se tiver quatro vai aparecer quatro cinco senha seis senha o tanto de senha que foram salvas no smartphone vai aparecer aqui ó sobre o google basta clicar em cima do google já vai mostrar pra mim aqui as senhas aqui ó por exemplo que no meu tem duas senhas salvas é que a caixa e tik tok se caso você tiver do facebook instagram tudo vai estar aparecendo aqui basta clicar em cima você já vai saber e assim você já vai conseguir ver a senha salva se caso não aparecer essa opção quando você entra aqui você vai ficar na engrenagem aqui ó e ativar essa opção usar preenchimento automático do google vai estar desativado ativo você ativo então é essa dica de hoje é assim que consegue ver todas a senha salva no seu celular beleza eu vou estar finalizando o vídeo aqui comenta aí o que é o que você achou desse vídeo vou estar finalizando o vídeo aqui